O depoimento de Hubert Murdoch no parlamento britânico começou com risos da plateia. O magnata confessou que ao visitar o primeiro-ministro David Cameron, após as eleições para um chá de agradecimento ao apoio, foi convidado a sair pela porta dos fundos para que ninguém visse e que o mesmo aconteceu várias vezes no governo Gordon Brown. O deputado quis saber se ele era o responsável pelo escândalo e Murdoch foi enfático. Não. O parlamentar insistiu. Se o senhor não é o responsável, quem é? Murdoch respondeu dizendo que foram as pessoas em quem ele confiou e as pessoas em quem elas confiaram. O magnata defendeu ainda o executivo Hinton, com quem trabalhou por 52 anos. Murdoch disse que este era o dia mais humilhante de sua vida. Houve tumulto e a sessão foi interrompida.